Eu vou até fazer uma live. Ah, vai cagar, Breno. A pessoa quando cozinha pela primeira vez é assim, gente. É desse jeito. Tô até fazendo uma live aqui, ó. A emoção é tanta. Mãe, não precisa emocionar, não. Não é emocionante, tá quebrando aqui. Calma, calma. Ô. Tem uma colherinha? Pra quê, amor? Pegar o negócio. Com o dedo, ninguém tem nojo de ser, não. Aí. Tanto faz. Assim. Olha, gente. Pera aí, gente. É bolo fit, gente. Todo fit, Breno. Ó, tá com a consistência boa. Tá dando medo. Mas é porque não tem farinha de trigo. Bolo fit é assim, Neide. Ele não fica tão molho e fofinho. Não. Gente do céu. É agora, meu Deus. A Bruna vai comer primeiro. Não. Come, come. Não. Vai, se você não desmaiar, eu como. Se você não desmaiar, eu como. A verdadeira ou a balsa. Pera, pera, pera. A verdadeira, vai. E já. Ai, meu Deus. Calma, eu não tinha pegado meu pedaço, não. Gente, ficou gostoso. Vai, Marioninho, tá decretando. Ate, meu filho. Você faz bolo e bolo, tomate, que eu só sei fazer de caixinha, gente. Não arrasou. É o que eu fiz, sabe fazer? Tá bom, tá melhor. Que bom, meu filho. Fica feliz. Só não ficou melhor do que a do Whip. Ah, não. Ah, também você tá vendendo mais, né? Não, mas vai. Nossa, ficou bom mesmo. Ficou gostoso. A do Whip fica mais molinha do que o Whip, pai, então. Não tem nada a ver com as boas, né? Não. E o Whip, amor? Um dia, na outra vida, a gente consegue. Não é nessa. Não. Não. Mas o creme dele é perfeito. É. Ficou muito bom. Não, ficou uma delícia, não. Hum. Ai, Deus. Vou até pôr aqui, ó. Ah, vai tomar banho mesmo. Fez o trem, vai ficar miserando. E esses bolos, vocês sabem que eu acho que eles não crescem muito não, né mãe? Não, não crescem muito não. Pode ser que o ideal desse trem é pôr a banana bem madura. É, eu também acho. Que aí a banana bem madura, eu acho que fica mais... Mais molinha, né? Mais molinha. Pode ser. Você engana o preto satinho? Aham. Não, mas fica bom, não sai a primeira vez. Você pode fazer a próxima vez com maçã, com outros tipos de frutos. É, o hipo, o hipo coloca maçã. Não, o hipo coloca pedacinho de banana, você já viu, no meio. De que? De banana? Uhum. Rodelinhas assim, ó. Ah, ele coloca a massa e põe banana e põe a massa de novo. Fica uma delícia. Gente... Gente... Mas não pode, se tiver aqui assim, eu vou pôr uma caldinha por cima. Nossa, aí ia ficar bom. Hipo, quero te falar que eu aprendi a fazer um boi de banana e, padrinho, ficou... Não, ficou bom. Não, eu queria falar que... Quero te falar... Todo besta. Oi! Peraí! Se eu falo com você, eu acabei de fazer um boi de banana tão bom quanto o seu. Eita! Próximo! Dá uma segurada aí! Vou fazer pra você agora! Hum... 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 Mas ficou bom. O Rafa na live! Hum... Hum... Está aqui em Goiânia, amigo? Tão bom quanto o seu. Hum... 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 Porra, deixa que eu faço. Hum... 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 Não, eu mostrei, escondeu lá, e já até tampou. Ó. Escondeu aqui, ó. Tem mais da metade do bolo. Ainda bem que eu não tô com fome. Cara de pau. Mas arrasou, gente. O bolo ficou gostoso real mesmo. Não é mentira, não. Vai dar um beijo. Tá pericendo, né, Pauline? É bonitinho. É bom, meu amor. Eu gostei, de verdade. Eu não acrescentava nada, assim, né? Mas ficou... Eu acho que... Acertei, sabe aonde que foi o diferencial, galera? No sal. Se você colocasse duas colheres de chá... Amor, de onde você tirou isso? Duas colheres de chá de sal. Mas o primeiro... Que é que você tá aqui e já vem pronto. É, mas ok. É, eu não entendi, eu não, gente. Micro-ondas, você coloca lá uns minutos e pronto. A mãe, dá pra ver se é assim, Brenna? É dois e meio, três. Mãe. Eu põe cinco. Eu põe cinco. Aí você já vai pôr o maior. Mas é que eu não me pôr, mas eu não me pôr. Não existe um meio term, não, né, Brenna? Sim. Sim. Você tem que colocar meia. Você sabe como que... Quando você tem que ficar... Você coloca o tempo, você pode até colocar os cinco minutos. Mas eu tava explodindo quando eu tirei. Tá? Mas queima. Mas queima mesmo. Ai, gente, eu vou encerrar a live aqui. Era só pra vocês acompanharem a saga do Brinco. A Brenna arrasou hoje. O Brinco. Hoje eu não posso falar que não, porque tava muito bom mesmo. Nos próximos capítulos, novas receitas. Muito bom, Brenna. Brilhou. Agora o que mais você vai cozinhar, amor? Vou cozinhar. Surpresa. Vamos pensar. Pipoca não. Pipoca pra deixar que eu mesma faço. Pipoca não, né, Brenna? Que pensa com a fome, né? Beijo, beijo, beijo pra vocês. Tá uma delícia. Depois eu volto aqui pra fazer live. Eu acho que você vai fazer live mais tarde, né, amor? Não. Você falou alguma coisa dessa. E eu falo mesmo que hora que eu vou enxergar essas duas. Não, eu falei que às vezes... Talvez... Acontecer uma possibilidade de ter uma live com... Beijo, beijo pra vocês. Boa noite. Com Deus. A viagem foi longa. Nós chegamos bem. O meu espécie é quase a mais, amor. Tudo bem. Vou acompanhar. Agora a gente vai ficar aqui à vontade um pouquinho. Vou desligar. Beijo.